Hoje é um dia muito especial. Hoje o meu canal está completando um ano de existência e como eu estou feliz de poder estar gravando esse vídeo aqui para você. Eu coloquei até minha camiseta de guerra, né? Camisa de guerra de Blender, né? Eu gostaria de deixar aqui, né? Falar um pouquinho sobre a minha origem, né? O porquê que eu criei esse canal de Blender e o porquê que eu tô aqui até hoje, né? Eu sempre tive um sonho, eu sempre tive um grande sonho de que a minha profissão ajudasse outras pessoas. Eu tive outros empregos, né? E antigamente eu não sentia que eu estava no lugar certo. Eu senti um vazio assim dentro de mim que realmente eu teria que fazer alguma coisa que fizesse diferença mesmo na vida das pessoas. E a princípio o meu canal não seria de Blender. Ele seria de ou de Corel Draw ou de Photoshop. Também são dois programas que eu gosto bastante. Eu trabalho com eles diariamente e eu gosto muito também. Mas aí eu tive contato com o 3D. Um amigo me apresentou o Blender e eu já tinha tido contato com o 3D em outros softwares, né? Inclusive eu tinha feito um curso de Solidworks e eu gostei muito do 3D, mas quando eu tive contato com o Blender, assim, foi paixão à primeira vista, a gente pode dizer assim, né? E eu curti demais o Blender, me apaixonei, fui buscar mais conhecimento, né? Inclusive até hoje eu estudo bastante e eu falei, não, tem que ser de Blender. Esse canal vai ter que ser de Blender. É o que realmente eu quero fazer, é o que eu realmente quero viver a minha vida fazendo, né? Ensinando e podendo ajudar as pessoas. E no começo, né? Os meus vídeos eram muito ruins. Não que hoje eles sejam excelentes, né? Sejam tão bons quanto eu gostaria, mas melhorei, né? Aos poucos eu tenho buscado aprimoramento, comprei microfone, estudei um pouco sobre linguagem e tudo mais. Mas no começo eram muito ruins, muito ruins mesmo. E mesmo com os vídeos sendo ruins, muita gente, muita gente me apoiou. Falava assim, ó, continua, seus vídeos, o conteúdo dos seus vídeos ajudam de verdade, me ajudou aqui, olha, eu não tava conseguindo fazer tal coisa, agora eu consegui, obrigado. E eu falei, não, realmente, é aqui que eu tenho que estar, é isso que eu tenho que fazer da minha vida. E hoje, né? Hoje eu só trabalho fazendo isso. Não é sustentável, não vou falar pra você que hoje é sustentável, não é ainda sustentável. Mas eu tenho trabalhado, né? Feito um e-book, eu tô fazendo meu primeiro curso também. E se Deus quiser, logo, logo tudo isso vai ser sustentável, eu vou poder viver disso. Mas hoje eu deixei o meu trabalho, né? Porque eu trabalhava registrado pra viver só disso, que é realmente o que eu gosto de fazer. Cada vez que eu sento ali no computador pra fazer algum projeto, pra gravar alguma aula, eu tô entregando o meu melhor. Eu sei que muitas vezes não é suficiente, mas todo vídeo, toda aula que eu faço, eu tô colocando minha alma ali, tô dando o meu melhor. E eu agradeço demais por você que tá comigo desde o começo, por você que me apoiou, que me apoia até hoje. E eu gostaria de dar um spoiler aqui pra que você crie grandes expectativas nesse ano, né? Eu tô com um projeto pra que logo, logo no canal tenha aulas três vezes por semana, tenha vídeos ali três vezes por semana. Vou abordar tantos temas que as pessoas sugerem, né? O mapeamento UV, que vocês sempre pedem, né? Sistema de partículas, personagens, animação, que eu tô devendo, né? Fazer vídeos sobre animação. Muito obrigado mesmo por tudo que você tem feito, por todo o apoio que você tem me dado e crie grandes expectativas que esse ano vai ser um ano incrível pra todos nós. Um abraço e fique com Deus!